Iremos entrevistar agora o pré-candidato a deputado federal, parnaibano, ex-prefeito de Parnaíba, ex-secretário de Saúde, Florentino Neto. Boa tarde, doutor Florentino. Boa tarde, é uma satisfação de poder estar aqui com você e com nossos irmãos parnaibanos e parnaibanas. A gente tem acompanhado a agenda de todos os pré-candidatos que são bastante importantes aqui para a nossa região litorânea e temos visto que a sua tem sido bem agitada e movimentada. Na semana passada até noticiamos um certo compartilhamento de agenda que o senhor passou a assumir juntamente com a sua esposa, Flaviana Veras. É verdade que a dona Flaviana agora vai coordenar a campanha aqui em Parnaíba? Olha, todos sabem que a terra que eu mais amo é Parnaíba. E a pessoa que eu mais amo é a Flaviana. Então, eu estou entregando aqui a responsabilidade de coordenar a minha pré-campanha e a minha campanha na terra que eu mais amo para a pessoa que eu mais amo. Quem olha para a Flaviana vê o Florentino, quem olha para o Florentino vê a Flaviana. Então, nós vamos compartilhar nosso tempo, conversamos com nossos filhos, com a Mariana, de 12 anos, com o Antônio Augusto, que tem já 21. O Antônio Augusto é o mais maduro, a Mariana é a mais jovem. E, assim, conversando com a família, a gente resolve primeiro as coisas em casa para depois a gente poder executar. Então, graças a Deus, nós temos essa convergência de esforço, toda a família. E eles sabem do sonho que eu tenho. O sonho que eu tenho é efetivar a minha candidatura, hoje eu sou um pré-candidato, para disputar essa vaga de deputado federal, uma das dez vagas que eu estou disputando, para poder representar a Parnaíba e o Piauí no Congresso Nacional. É um sonho, mas não é um sonho apenas de realizar isso. É o sonho para, com esta cadeira, com a tribuna de deputado ali, eu poder representar bem Parnaíba. Essa preocupação eu tenho de poder gerar frutos dessa representatividade para Parnaíba. 20 anos sem um deputado federal. Olha o prejuízo que nós estamos tendo. E eu quero, assim, poder correr atrás desse prejuízo e garantir vitórias para o nosso povo. Nessa oportunidade de pré-candidatura, que foi uma fase que a gente viu bastante aquecida, nessa etapa eleitoral agora do ano de 2022, o que essa caminhada tem dito para o senhor? Que sentimento o senhor está no coração hoje, após ter se lançado a esse desafio? Eu fui aqui líder estudantil em Parnaíba, fui gerente do patrimônio da União, eu pude liderar o consórcio Piauí, Serai Maranhão, na área do turismo, fui secretário de governo de Parnaíba, vice-prefeito e prefeito de Parnaíba. Mas eu conhecia, assim, a região norte do estado. Eu conhecia mais a planície litorânea. Nos cinco anos de secretário estadual de saúde, eu pude conhecer o Piauí como um todo. E levar um trabalho como secretário estadual de saúde para todo o Piauí. E na época da pandemia, com a ação que nós tivemos ali muito presente, nós conseguimos atuar nos 224 municípios. Eu garanti as condições adequadas para o combate à Covid-19 nos 224 municípios. E tem obras espalhadas, eu como secretário estadual de saúde, em todas as regiões do estado do Piauí. Então, eu vou agora, próximo final de semana, com o deputado Fábio Novo para a região do extremo sul. E lá, eu posso dizer que a UTI de Bom Jesus, eu como secretário que levei. A reforma do hospital de Corrente, fui eu como secretário que levei. A reforma do hospital de Avelino Lopes, fui eu que garanti como secretário estadual de saúde. A reforma do hospital de Parnaíba, que o prefeito está lá, ansioso para a gente estar lá, fui eu que garanti como secretário estadual de saúde. A modernização do hospital de Curimata e a reforma, também fui eu que. Então, quem passou por essa experiência e pôde levar ações para todo o estado do Piauí, ali com muito rigor, com muita determinação, olhando para o fortalecimento do SUS, voltou agora como pré-candidato a deputado federal. E, neste retorno, eu recebi abraços, eu recebi afagos, eu recebi elogios, eu recebi opiniões, eu recebi... Eu estou com o meu coração cheio de gratidão. Lá em Campo Maior, algumas pessoas viram pela imprensa, eu fui carregado nos braços num evento do time do povo. Porque, para Campo Maior, a gente garantiu ali a execução de recursos que vão trazer duas UTIs para o hospital de Campo Maior, uma infantil e uma pediátrica, que não tinha nada em termos de terapia intensiva em Campo Maior. Então, é com muita honestidade para com todo o cidadão do Piauí que eu quero representar a Parnaíba e o Piauí. E por isso essa pré-candidatura. E onde eu estou passando, eu estou vendo o apoio a essa pré-candidatura. Nós temos que ter uma atenção muito grande, todo o pré-candidato tem que ter uma atenção com sua terra. E eu, no período de campanha, vou ficar em Parnaíba, ali, muito presente. Mas, nos dias que eu não estiver presente, minha esposa, como coordenadora desta pré-campanha e futuramente da campanha, estará presente aqui. Ao longo desses últimos anos, o Brasil tem passado por uma transformação política muito grande. E acredito que os eleitores estejam conscientes de que podem pagar pelo preço de um voto equivocado. Mas, muita gente, mesmo após essas transformações, amadurecimentos, ainda se mantém cético em relação à própria política. O que o senhor diria para esses eleitores ainda indecisos hoje, que ainda não decidiram o voto, dentro dessa visão de que é, através da política, que podem ser estabelecidas políticas públicas sérias para o país? Olha, você viu agora que o Brasil voltou ao mapa da fome. Isso é muito triste. Eu faço uma retrospectiva assim. Em 1989, o ex-presidente Lula foi candidato a presidente, defendendo três alimentações por dia para todos os brasileiros. Por quê? Porque, naquela época, já se identificava uma multidão de brasileiros passando fome. Em 1992, um líder da sociedade civil, Betinho, se afirma e lança um programa, uma campanha nacional que mobilizou a sociedade civil brasileira do combate à fome. Depois, nós tivemos o plano real, que minimizou a distorção, que ajudou a combater a inflação. E, logo em seguida, ali, em 2008, anos depois, vem ali o governo Lula implantando o Fome Zero. E, depois, o Bolsa Família. E essas políticas de apoio à população mais carente, de apoio às pessoas que vivem excluídas, se firmaram com portas de saída, com oportunidade para a pessoa galgar outras oportunidades, com acesso às pessoas mais humildes, ao estudo, à universidade, às condições de trabalho e geração de renda. Essas políticas públicas de apoio à população mais sofrida, à população que passa fome, à população pobre, elas foram muito relativizadas, elas foram muito diminuídas, elas foram muito esquecidas nos últimos anos. E é preciso que nós voltemos até essas políticas públicas, porque a ONU, a Organização das Nações Unidas, a ONU, a Organização das Nações Unidas, acaba de divulgar o mapa mundial da fome. E o Brasil já passa a constar novamente no mapa da fome. Então, nós temos que investir em política de geração de renda, em política de emprego, em empregabilidade para a juventude, apoio através de políticas sociais, do fortalecimento do Bolsa Família às famílias necessitadas, para que a gente não tenha essa situação, que é triste o Brasil estar no mapa da fome da Organização das Nações Unidas. Nós temos que apoiar aqueles que mais precisam, e eu tenho como fundamento a minha pré-candidatura justamente isso. Metade das minhas emendas parlamentares serão para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, para diminuir a fila daqueles que precisam de cirurgia no SUS. Por quê? Porque o pobre precisa do SUS. Quero trabalhar pelo programa Pró-Estágio, que eu, com emendas parlamentares, vou apoiar para que volte em muitos municípios do Piauí, para gerar a primeira oportunidade de emprego para a juventude. Eu, quando fui prefeito, provei que isso dá certo. E agora, como deputado, eu quero colocar essa experiência, se Deus quiser, isso vai acontecer, esse sonho vai acontecer, porque eu quero colocar essa experiência em várias cidades para motivar uma discussão nacional a respeito da necessidade de gerarmos a primeira, basta a primeira oportunidade para um jovem. Ele segue em frente. Foi assim que aconteceu no Pró-Estágio aqui, quando eu era prefeito, e assim que aconteceu na minha vida, e assim que vai acontecer na vida de muitos jovens. Quero trabalhar por oportunidades de obras de infraestrutura, por quê? Porque elas empregam também. Então, quanto mais você investe na economia, investe em obras, investe em empregabilidade, mais você está tirando as pessoas da fome. E, efetivamente, os programas sociais, eu acredito que precisam de todo o apoio. O governo federal está apontando agora para um aumento no Bolsa Família e outros programas também que venham a minimizar o sofrimento de parte da população. Eu sou totalmente favorável. O tempo é errado. Já podiam ter feito. Por que não fizeram em outubro do ano passado? Por que não fizeram em novembro do ano passado? Por que não fizeram em janeiro? Por que não fizeram mês passado? Mas isso não vem à discussão. Nós temos que ser a favor para poder entender que isso vai ser um benefício para as pessoas. Agora, nós não podemos dizer que isso não é um programa eleitoreiro com um vínculo, com a vontade ali de beneficiar os representantes do atual governo no próximo pleito eleitoral. Tudo bem que façam isso, porque o benefício vai para o povo. E, como o benefício vai para o povo, eu sou favorável. Sempre serei favorável. Eu não levarei, e não levei em nenhum momento da minha vida, em nenhum momento da minha vida, questões políticas como fundamentais para mim tomar uma decisão que seja pública. Eu não levei como prefeito, não tinha levado como vice-prefeito, não levei como secretário de governo, não levei como secretário de saúde. Eu sempre coloquei as questões políticas de lado e o objetivo central, de atender a população como o primeiro objetivo. Por isso, embora sejam medidas eleitoreiras, eu sou favorável, porque o benefício vai para o povo. E o povo é sábio. O povo sabe quem sempre apoiou ele e sabe aqueles que querem tirar proveito de um apoio temporário. O que o senhor acha, dentro dessas necessidades da população, que o eleitor que está nos assistindo vai basear o seu voto agora nessa eleição de 2022? Como ele vai basear? Eu acho que o eleitor brasileiro vai apoiar alguém e os candidatos, ele vai olhar para o compromisso com o candidato. Nós temos que ter um compromisso com a paz social. Nós não podemos ter um país dividido. Onde o Helder pensa de uma forma, o Florentino pensa do outro, um tem que estar aqui pronto para balear o outro. Não, isso não é democracia, não. Que regime é esse? É uma tirania. Nós temos que ter um apoio firme à democracia, onde o Helder possa vir aqui e colocar a posição dele e o Florentino a posição dele. Onde as pessoas possam se expressar, seja qual for a opinião. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as pessoas precisam ter uma confiança na gestão econômica do país, para que elas saibam com previsibilidade o que vão ter para ganhar o seu salário, o seu benefício, mas saibam que existe no governo uma capacidade de controlar a inflação. A outra questão é que as pessoas precisam saber que o governo tem capacidade de investimento. Vai investir no país, vai investir para que possa ali aquecer, para que possa ter um retorno econômico para as pessoas. E as pessoas precisam saber que o governo vai atuar, independente de questões políticas, apoiando a todos. Então, eu vejo nisso, a pré-candidatura de Lula e Alckmin como uma união que junta dois polos da política brasileira integrados com um benefício para todos os brasileiros, independente da cor política, independente da posição que possam ter. Mas é uma opção pelo Brasil, porque o Brasil precisa, nesse momento, substancialmente de união. Vejo na candidatura do Rafael Fonteles aqui, esse mesmo sentido, no sentido de avançar com o Piauí para o futuro, para o desenvolvimento. E, assim, sintonizado até com tudo aquilo que o Elton Dias vem pregando nos últimos 20 anos, que é o desenvolvimento humano. E isso foi objeto, inclusive, de avaliação que a gente viu, que nos últimos 20 anos, o índice de desenvolvimento humano no Piauí teve um crescimento elevado, resultante das políticas públicas de atenção às populações, levar educação para todos os municípios, levar acesso asfaltado para todos os municípios, levar saúde para todos os hospitais regionais, para todas as regiões, apoiar os municípios no crescimento. Então, tudo isso foi muito importante. Então, eu acho que o povo brasileiro, eu acho que o eleitor brasileiro está muito sintonizado com as opções e olhando para a vida e para as perspectivas de atuação de cada candidato. Ele vai olhar como foi sua vida antes, quais são aqui as suas propostas e poder fazer ali com uma previsibilidade de como vai ser a atuação do candidato no futuro. Quem tiver uma opção pelo desenvolvimento do país, pela estabilidade da economia e pela paz social, leva vantagem. Uma vez homologada a sua candidatura, o que o senhor espera dessa base que o senhor formou até agora, como esse patrimônio eleitoral, podemos dizer assim, desde o seu lançamento, o senhor recebeu a adesão e o apoio da maioria de vereadores, não só aqui da cidade de Parnaíba, mas também de outras câmaras legislativas das cidades vizinhas. O que o senhor espera dessa base para o fortalecimento desse projeto? Eu espero que levantem comigo a bandeira do Piauí e da Parnaíba. É isso que eu espero. levando uma mensagem do que foi possível a gente fazer, por onde a gente já passou, o nível de seriedade, de compromisso, de vida que nós temos com a causa pública e o compromisso que nós temos de fazer muito mais. Eu tive a oportunidade, Helder, de, como secretário de Estado da Saúde, ter várias e várias vezes em comissões no Senado da República, representando o Conselho Nacional e secretário de Saúde. E ali me posicionar em defesa do SUS, em defesa da assistência ao povo brasileiro. Fui algumas vezes, inclusive na época da pandemia, representar o Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde de todo o país, na Câmara dos Deputados, na Comissão de Seguridade Social e Saúde, defender o SUS. E eu quero, assim, que esta bandeira da Parnaíba, a bandeira do Piauí, a bandeira do SUS seja uma tônica, certo? Da defesa, durante a minha pré-campanha, durante a campanha. E, se Deus quiser, se Deus proteger, se Deus abençoar, se o povo do Piauí entender, e eu tenho uma demonstração, isso que está entendendo, a gente poder representar o nosso povo no Congresso Nacional. E ser eleito, como que o senhor gostaria de ser lembrado futuramente dentro dessa trajetória? O deputado presente, o deputado trabalhador, o deputado que voltou às comunidades. Porque o que eu vejo muito, por onde ando, pelo Piauí todo, é, às vezes, um lamento. O meu deputado veio aqui, conversei com ele, dialoguei, achei interessante, gostei dele, mas, infelizmente, ele não voltou. E eu quero não só voltar, eu quero caminhar com as pessoas, trabalhar com as pessoas, realizar com as pessoas. É o meu desejo, essa foi minha vida e será a tônica da minha vida. até meus últimos dias. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade desse diálogo. O senhor tem sempre se mostrado bastante disponível para esse diálogo com a população. Eu tenho falado sempre, é importantíssimo a gente saber o que vocês, que são figuras públicas, que estão trabalhando para o povo, que estão dispondo o nome para essa eleição em 2022, o que estão fazendo e o que estão pensando para que o eleitor que está aí do outro lado nos assistindo tenha essa decisão de forma bastante consciente. Obrigado pela sua participação, bom trabalho. Eu agradeço e sempre estarei disponível. Desejo uma boa tarde e uma boa semana de trabalho a todos. Obrigado.